Namastê, bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação. Esta meditação é uma meditação para invocares os anjos para quando tu estivés numa situação difícil. Coloca-te numa posição em que tu te sintas confortável, fecha os teus olhos e respira. Invocamos Arcanjo Miguel e a tua equipa de cura. Invocamos os anjos do amor e da luz. Invocamos o amado Arcanjo Rafael, Arcanjo Ariel, Gabriel, Metatron. Invocamos a tua equipa de guias espirituais, anjos da guarda. Invocamos a amada Mãe Maria. E cada um desses seres divinos que envia energia de amor, energia de cura, energia de proteção, neste momento, ou aqui e agora. Permite-te respirar e deixe ir o que quer que esteja a acontecer na tua vida. Concentra-te no eu aqui e agora. E mergulha no teu coração, mergulha no teu lugar seguro. Acalmante a tua mente para que os anjos possam limpar a espiral de pensamentos de preocupação, de tensão. Lembre-te, tu estás rodeado de pura presença divina. Eles estão aí para te apoiar. Luz de alta vibração flui através do teu chakra coroa. Desce desde o topo da tua cabeça. Flui ao longo da tua coluna vertebral. Limpando e elevando a tua energia. E agora, através dos teus pés, descem as raízes. Conectando-te ao coração da Mãe Terra. E mais uma vez, esta energia flui para cima. Permite que ela entre na planta dos teus pés, fluindo ao longo das tuas pernas. Fluindo pela tua coluna vertebral. Para que seja completamente iluminado, de dentro para fora. E assim, tu crias uma ondulação de vibração que flui ao longo de todo o teu ser. Esta energia flui agora para as pessoas com quem tu estás conectado. E vai elevar a vibração dessas pessoas. A energia brilha à tua volta. A energia brilha ao teu redor. Os anjos e guias estão aí para te ajudar. Para te amar. Para te apoiar. Para te curar. Por isso, convidamos-te agora. Para pedires à tua equipa de anjos e arcanjos. Aquilo que tu precisas. Neste momento. Portanto, diz mentalmente, qual é a situação que te está a preocupar agora. E pede ajuda aos anjos e guias. E sintoniza-te com a resposta. Ela pode vir em formato de pensamento ou de sensação. Lembra-te. Tu és infinitamente apoiado pelo divino. Pelos anjos. E vais superar essa emoção desafiadora. Os anjos acalmam o teu ser. Acalmam a tua mente. Com a luz de divino. Preencher todo o teu ser. Recebe esta energia. E pede o apoio dos anjos. Dos guias. Agora. Os anjos enviam energia para essa situação que tu estás a passar. Elevando a vibração. Enviando bênçãos para essa situação. Visualiza-te agora com essa situação resolvida. E confia no universo. Podes dizer mentalmente. Anjos, ajudem-me com esta situação. Preencham esta situação com amor. Com cura. Se for para alguém, podes dizer o nome da pessoa. E pede a intervenção dos anjos que tu precisas. Sente a energia dos anjos à tua volta. A confortar. A confortar. A elevar a tua vibração. Para que possas ser capaz de ver e de perceber como a ajuda angelical se manifesta nesta situação. Fica aberto para as possibilidades que possam surgir para te ajudar. E elevar a tua vibração. E elevar a tua vibração. Para que cuides de ti mesmo. Esta luz. Esta energia. Propaga-se por toda a vida. Além da situação. Enviando energia para as pessoas envolvidas. E iluminando o resultado mais alto possível em todas as áreas. A luz divina está ao teu redor. Está dentro de ti. Brindando em todas as áreas em que tu pediste ajuda. Agradeça aos anjos pela sua ajuda. Agradeça aos anjos pela sua ajuda. Agradeça aos anjos por te ajudarem na tua vida. Por te ajudarem a lidar com essa situação. Permitindo-te simplesmente permaneceres calmo, centrado, conectado. Sabendo que os anjos estão a alinhar o resultado para que corra da melhor maneira possível. Permite-te que fiques presente, paciente e calmo. Num estado vibracional elevado. Apesar do que quer que continue a acontecer. Fica a saber que os anjos estão te a ajudar. Existe uma linda luz no final do túnel. Tu tens total apoio divino. Assistência e bênçãos. Estão a ser tecidas na tua história. Para que tudo corra bem. Escola ar. Especial. Amém. 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 Amém.